A onda de calor que atinge o México já deixou oito mortos e tem afetado a vida de milhões de pessoas. O país, que tem 126 milhões de habitantes, registra todos os anos ondas de calor. Mas, nos últimos tempos, a mudança climática tem influenciado ainda mais nesse aumento das temperaturas. Das oito vítimas, sete morreram de insolação e uma de desidratação. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Orgântura, pensou力ea.